Oi pessoal, vamos continuar aqui falando sobre o Oscar hoje, agora sobre as categorias de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Quem será que foram as rainhas aí da premiação do Oscar nesse ano? Sim, realmente gente, vamos ver aí quem que brilhou, né, porque a gente tinha várias, né, que fazeram papéis excelentes aí, todas muito merecidas, mas infelizmente não dá pra todo mundo levar, né? É só uma vencedora por categoria. Vamos começar com a artriz coadjuvante, depois a gente vai pra atriz principal? Sim, vamos começar relembrando, né, quem que tava aí, comprando? Olha, nesse ano a gente tinha a Jessie Buckley competindo pela Filha Perdida, da Netflix, Judy Dente por Belfast, Christine Durst por Ataque dos Cães, eu não sei falar o nome dela, gente, a Algenou Elis. Ai, é isso. Eu nunca vou aprender a pronunciar o nome dela, eu ouvi o Will Smith falando no Netflix, porque ele fala tão fluido, tão bonito, mas eu não consigo, mas enfim. É a Elis, né, do filme do King Richard, que tá na HBO Max, e a Ariana de Bose, que foi a vencedora aí da categoria, por amor, sublime amor, merecidíssimo, porque ela carregou esse filme nas costas. Com certeza. É, realmente, assim, eu tava torcendo bastante pra Kirsten Dust, porque em Ataque dos Cães ela fez um papel muito bom, assim, ela tem uma personagem difícil, porque ela precisa trazer todo o peso do seu passado, tudo que rolou com ela, né, com a sua família e tudo mais, sem falar. Então, assim, em nenhum momento ela fala o que aconteceu, mas ela precisa transpor aquilo pra atuação. Então, assim, é um filme que ela sofre muito, que ela sente muito, então eu tava, assim, torcendo muito por ela. Mas, como a gente já falou por aqui, Ataque dos Cães aí, foi uma surpresa negativa, né, porque muita indicação e pouco prêmio. Exatamente, um prêmio quase nem isso, né. Então, assim, foi uma pena a Kirsten não ganhar, né, mas, realmente, a Ariana de Bose, ela fez, nossa, um papel muito bom. O filme dela não é bom, mas ela é o salvo dele. Ela era a coisa boa, assim, do filme, sabe? Como a gente comentou até na live pra Oscar, né, eu realmente tava achando que esse prêmio ia pra Ariana de Bose, porque o Oscar, ele pega muito, assim, na questão dos musicais. Amor sobre memória, eu, particularmente, não achei um musical bom, talvez a versão original fosse melhor, mas eu acho que o elenco principal desse filme, né, é o Anselo Gort e a menina aqui, a Rachel Zagher, eu não achei que eles estavam atuando bem nesse filme. Talvez em outros projetos, né, ela seja boa. O Anselo, eu já vi filmes bons dele, né, tipo Baby Driver. Baby Driver, ó. Tava maravilhoso, mas agora, em Amor, Sublime Amor, eu realmente achei que ele decepcionou. E no final, né? É, então, não tava muito legal. Mas em termos, assim, de atuação, seja nas partes faladas, seja nas partes musicais, né, a Ariana de Bose foi quem realmente entregou, assim, a melhor performance nesse filme. Então, se tinha alguém que merecia ganhar um Oscar ali, era ela. E uma curiosidade legal, né, sobre esse prêmio que a Ariana de Bose ganhou, é que ela ganhou o Oscar pelo mesmo papel que a Rita Moreno ganhou anos atrás, né, na versão original do filme, né, porque como a gente falou, né, esse filme, ele é um remake, né, de um filme mais clássico. E foi muito legal, né, ver que as mesmas personagens ali levaram, né, o Oscar. Isso, a Anitta, né, que era da Rita Moreno e agora da Ariana de Bose, que foi realmente muito legal mesmo. Inclusive, né, no discurso de agradecimento, a Ariana, ela citou, né, a Rita ali. Em algum momento, parece que ela falou alguma coisa, tipo, ah, cadê a minha Anitta, sabe, tipo, procurando, assim, na plateia. E, realmente, eu achei que foi muito fofo ela fazer, né, essa honra, essa homenagem pra atriz ali, que foi essencial pra história da personagem. Sim, e ela, inclusive, tá, né, presente nesse filme em outro papel. Então, foi bem legal mesmo. E, além disso, né, a gente tinha outras indicadas, né, a gente tinha a Judy Dent, por Belfast, que, sinceramente, eu não acho que tava ali como uma das preferidas, porque o papel dela não foi tão relevante, né. É, que mais que a gente tinha antes? A Elise de King Richard. Sim, verdade. Eu, particularmente, gostei bastante da performance dela nesse filme, mais até do que da do Will Smith, né. Realmente, ela não tem um papel muito grande no filme. O filme, apesar dele ser focado na família Williams, ele foca muito no próprio Richard, até mais nele, né, do que nas próprias tenistas. É uma biografia dele, né, enquanto treinador das próprias filhas. E a esposa, ela acaba, realmente, tendo ali um papel secundário, mas eu diria que até terciário, porque ela aparece muito pouco nesse filme, porém, ela é a responsável por uma das minhas cenas preferidas, que é aquela DR deles na cozinha, que ela finalmente tem coragem, tipo, de levantar a voz e falar, tipo, eu também sou mãe, eu também tenho o direito de criar minhas filhas. E ela bate de frente com o Richard, e eu achei que essa cena foi o que deu a indicação pra ela. É verdade. Mas talvez seja pouco, né, só uma cena, né, sendo que, realmente, como você falou, ela some de uma boa parte do filme, né. Mas vamos, então, né, pras atrizes principais aí, quem que foram as indicadas nessa categoria desse ano. A gente teve a Kristen Stewart por Spencer. Sim. Infelizmente, a gente não conseguiu assistir Spencer, mas a gente realmente tava com expectativas, assim, né. A Kristen parecia ser uma das possíveis vencedoras, assim, dessa premiação. E mesmo assim, ter visto o filme, eu, particularmente, tava na torcida por ela, assim, pelo histórico da Kristen como atriz, né. Eu acho que ia ser, tipo, o ápice da redenção dela, tipo, de Crepúsculo ao vencedora de Oscar, sabe. Já via, tipo, as manchetes de jornal, assim, falando sobre ela. Mas, infelizmente, ela não venceu. Além da Kristen, a gente tinha também a Nicole Kidman, que tava concorrendo pelo filme Apresentando os Ricardos. Esse você assistiu, né? Sim, pra mim a Nicole Kidman era a minha favorita, porque, gente, ela faz um papel maravilhoso nesse filme, ela tá muito boa mesmo, né. Esse filme, ele é bem interessante, porque ele conta a história, né, da produção da série Love Lucy. E a Nicole Kidman, ela é a Lucy, e ela traz toda aquela complexidade, toda aquela loucura que é a vida dela, né, naquele contexto. Então, assim, gente, ela arrasou demais, sério. Mas, infelizmente, não foi dessa vez pra ela, né. Quem também perdeu foi a Penélope Cruz, né, maravilhosa, falando espanhol ali no filme, com o filme Mães Paralelas. Você chegou a assistir esse? Assisti também, muito bom. Mas é aquilo, eu acho que a atuação dela não foi tão forte, né, quanto outras, né. E filme falando sobre maternidade, tem também A Filha Perdida, que a Olivia Colman também concorreu nessa categoria como melhor atriz. E a Olivia Colman, ela é muito boa, né, a gente sabe, eu tinha até minhas suspeitas de que ela ganharia, mas ela já tem Oscar, então talvez ficou um pouco batido. Ia ficar meio repetitivo também, já, assim, ela de novo. Exatamente, mas ela também fica muito bem nesse papel, mas eu acho que a Nicole Kidman foi a que mais me surpreendeu, viu. Mas, no fim, quem ganhou, né. Quem ganhou ganhando foi a Jessica Chastain pelo filme, né, Os Olhos de Tammy Fair. E, assim, foi uma surpresa, na verdade. A gente nem chegou a assistir esse filme, eu acho que nem chegou a estrear nos cinemas aqui do Brasil. Olha, eu não vi, eu acho que não chegou no Brasil. Eu não vi nada falando sobre esse filme aqui do Brasil. Mas, ele vai chegar no Star Plus, tá, se eu não me engano, era na semana do dia 6 de abril, mais ou menos, ele já tá no Star Plus, então talvez agora que você tá vendo esse vídeo já esteja lá. E quando eu tiver, eu vou assistir porque eu fiquei bem curiosa. Sim, eu fiquei curiosa. Sim, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a Jessica Chastain tá muito diferente. Muito, ela tá muito velha no filme. Gente, e não é à toa que o filme também ganhou o melhor cabelo e maquiagem, né, gente. Transformaram completamente a atriz ali. E realmente, a gente ficou um pouco chocado quando apareceu, porque a gente não assistiu esse filme, então a gente não sabia exatamente, né, ali o que que tava acontecendo. Mas vendo as fotos, né, da atriz sendo ela mesma e da atriz caracterizada, a gente realmente percebe que mereceu aí o Oscar de maquiagem. Realmente, então assim, foi um prêmio justo, merecido, né. E é que não tem como todo mundo ganhar, né, gente. Mas eu acho que só de terem sido indicadas, elas já sabem, né, o quão bom papel que elas fizeram. E realmente eu gostei bastante de todos esses que eu assisti. Então é isso, gente. Essa foi a nossa opinião aí sobre a categoria de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal do Entreterce. E de conferir a nossa playlist do Oscar, onde tem todos os filmes, todos os vídeos, que a gente já gravou sobre os filmes do Oscar. Gente, tá de madrugada. Vamos lá, com calma. Mas é isso. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri